Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Eu sou o Peter e hoje é quarta-feira, dia de brincar de quarta surpresa! Antes de começar esta brincadeira da quarta surpresa, quero mostrar para vocês as surpresinhas Que eu só vou abrir se o número cair aqui na roleta Se por acaso aqui na roleta cair o número 1, eu vou abrir essa surpresinha aqui de Little Less Pet Shop Ela entra e sai aqui da roleta, as vezes quase cai nela, mas ainda não caiu E é uma surpresinha super bonitinha, mas eu só vou abrir se cair no número 1 Se cair no número 2, eu vou abrir um Pikmi Pop Surprise! Sim galera, mais um Pikmi Pop para minha coleção Mas só se cair no número 2 Porque se cair no número 3, o que eu vou abrir? Uma privadinha Flush Force! Sim galera, eu acabei de começar essa coleção e eu já estou amando Tanto é que agora ela está direto aqui no meu vídeo da quarta surpresa Não é privadinha? Eu já abri uma verde, uma azul Eu acho que eu ainda não abri nenhuma roxa O que será que tem aqui dentro, hein galera? Nós vamos descobrir se cair no número 3 E se cair no número 4, eu vou abrir o último personagem que falta para minha coleção de PJ Masks! Sim galera, eu já abri a Corujita aqui na quarta surpresa e também abri o Menino Gato E só falta o Lagartixo! Será que eu vou abrir ele hoje, hein? Hum, vamos torcer! E se cair no número 5, o que eu vou abrir? Esse ovo surpresa de Shimmery Shine! Que eu ainda não sei o que tem dentro, eu não abri nenhum desses ainda E se cair no número 5, nós vamos descobrir Se cair no número 6, o que é que acontece? Eu pago um mico! Sugerido por vocês através dos comentários dos outros vídeos da quarta surpresa Mas hoje eu estou sentindo que eu estou com sorte, galera E tomara que eu não pague mico Mas vamos nessa, galera Vamos começar a brincadeira 1, 2, 3 e... Já! Mico não, mico não! Vem surpresa, vem surpresa! Mico não, mico não! Vem surpresa, vem surpresa! Fiquei sabendo através dos comentários que tem muita criança que fala assim Mico sim, mico sim! Como assim, galera? Vocês não estão torcendo por mim? Já sei, né? Vocês querem me ver, ó, pagando mico! Mas vamos nessa! Essa roleta já está perdendo velocidade Em que número será que vai parar, hein? Ah, não! Já vou começar pagando mico? Fala sério, minha roleta não! Me ajuda, me ajuda! Ufa, ufa! Foi por muito pouco! Caiu aonde? No número 5? Galera, quase comecei pagando mico! Mas me dei bem! Vou abrir uma surpresinha de Shimmery Shine! Vem comigo! Agora eu vou abrir o ovinho surpresa de Shimmery Shine! Sim, galera! Faz bastante tempo que ele está aqui no vídeo da quarta surpresa E agora, finalmente, eu vou abrir! Bom, aqui na lateral do ovinho tem o desenho da Shimmery e da Shiney Aqui está escrito Nickelodeon E ele é um ovinho com surpresas e balinhas Como vocês podem ver, ele é na cor rosa E agora eu vou abrir para descobrir o que tem aqui dentro, galera Tantararam! Já rasguei a embalagem Bom, ele para de pé assim Porque na parte de baixo ele é achatado Então vai ficar mais fácil para abrir Tantararam! O que será que tem aqui dentro, galera? Bom, primeiro sai o guia do colecionador Que mostra as surpresinhas Nossa, que legal! Será que é uma pulseira? E desse outro lado aqui Tem os adesivos Então eu acho que são pulseiras e adesivos Bom, aqui de dentro Olha só que legal, galera! Tem um adesivo! Que maneiro! Aqui dentro também tem balinhas E é realmente uma pulseira! Que legal, galera! Então eu tenho pulseira e adesivo agora Shimmery Shine! Que pulseira legal! Ela estica! Eu acho que dá até para deixar de enfeite Tipo na mochila, no chaveiro Bem divertido! Eu nunca imaginei que essa seria a surpresinha desse ovo surpresa Eu achei bem legal! Vamos agora continuar com a brincadeira Da quarta surpresa! Foi por muito pouco que eu já começo essa quarta surpresa Me dando mal e pagando mico Mas ó, a minha sorte então ainda está valendo, né? Porque por enquanto eu abri uma surpresinha super legal E vamos ver se a minha sorte continua E eu consigo abrir mais surpresinhas Vamos nessa! 1, 2, 3 e... Já! Mico não! Mico não! Vem surpresa! Vem surpresa! Mico não! Mico não! Vem surpresa! Vem surpresa! Galera, tomara que minha sorte continua Eu ainda tenho aqui para abrir PJ Mask, Flush Force, Pick Me, Pops e Little, Last Pet Shop Nossa, é quase um tralo a língua, né? Mas vamos nessa! Vamos ver em que número que vai parar Vai rodar mais uma vez? Vai girar mais uma vez? Eu acho que depois disso vai parar Galera, vai parar no 2? Não, no 3? Não, vai parar... Ah, a roleta está voltando! Ah, não, quando a roleta começa a voltar Não é um bom sinal Não, mico não! Mico não! Passa para o lado! Passa para o lado! Para não! Para não! Para! Ufa, galera! Muito pouco! Na primeira rodada Eu já quase tive um treco aqui Achando que ia pagar mico na primeira rodada Na segunda Olha isso, galera! Quase caiu no mico de novo Mas a minha sorte continua E agora eu vou abrir essa embalagem de Little Last Pet Shop Vem comigo! E agora eu vou abrir esse Little Last Pet Shop Da coleção Pets in the City Sim, galera! Como vocês sabem, ele não é uma surpresinha Então sempre nos vídeos eu colocava um pouco assim a mão na frente Para que vocês não conseguissem descobrir Que é um... Tcharam! Um tigre! Olha só que legal! O nome dele é Tabling Strip Ford Nossa, que nome, né? E ele é da coleção Pets in the City Como eu já havia falado Agora eu vou tirar ele da embalagem Vou mostrar para vocês como ele é Deixa eu abrir aqui a embalagem Nossa, galera! Que legal! Olha só que bonitinho! Bom, aqui dentro, junto com o tigrinho Também vai sair um acessório Deixa eu mostrar agora para vocês Pronto! Esse daqui é o acessório, galera! É tipo uma florzinha roxa Bem bonitinha E o tigre é muito mais bonitinho assim Fora da embalagem Olha que gracinha, pessoal! O olhinho dele é bem bonitinho A cabeça dele tem articulação Então ela vira para os lados E ela também balança O corpinho dele é bem legal Eu não sei ainda muito bem se ele é um tigre ou um gato, né? Porque ele tem um corpinho bem bonitinho Aqui, esse buraquinho serve para você decorar com a florzinha Olha que gracinha! Ficou muito lindinho Nossa, e na minha coleção vai ficar ainda mais legal agora Vamos continuar agora com a brincadeira Da quarta surpresa Eu amo bonequinhos Little Last Pet Shop Não é à toa que a minha coleção já está bem grande E eu estou sentindo, galera Que nessa quarta surpresa, ó Eu não vou pagar, Mico Porque vocês viram, na primeira rodada foi quase Na segunda foi quase A terceira vai passar longe Ou vai ser quase Mas Mico, ó Tenho certeza que não vai cair Vamos nessa! Um, dois, três e... Já! Mico não, Mico não! Vem surpresa, vem surpresa! Mico não, Mico não! Vem surpresa, vem surpresa! Pode ser um quase, pode me dar um sustinho Só não pode cair no Mico, né galera Porque eu ainda tenho surpresinhas super legais Tenho Pikmi Pop Tenho Flush Force E também PJ Masks Vamos ver em que número que vai parar Acho que vai gerar mais uma vez Não, ela vai começar com aquela coisa de rodar E enfim Roleta para no 5 Para no 1 de novo Faz qualquer coisa Não, roleta vai pro lado, pro lado Para no 5, para no 5 Para, 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 para Segura a roleta Segura... Não deu certo Não deu certo Gente, caiu no Mico Eu não acredito Mas era uma coisa assim Que estava prestes a acontecer Desde a primeira rodada, né Quase caiu na primeira Quase caiu na segunda E acabou caindo na terceira Então, vamos nessa Deixa eu tirar aqui um Mico Olha só o copo, gente Tá fazendo até barulho De tantas rejeições de Mico aqui dentro Deixa eu tirar uma aqui Bem do fundo Pronto, já tirei E o Mico é do Ou da É do Nicolas Santos Um super abraço do amigo Peter Pra você, Nicolas E o Mico é Ah não Fala sério Galera Como eu posso dizer Mais cedo ou mais tarde Isso ia acontecer Sério, galera Eu vejo Essa sugestão de Mico Há muito tempo já Aqui nos vídeos Da quarta surpresa Mais cedo ou mais tarde Eu tinha certeza Que isso ia acontecer Se vestir de Pablo Vittar Meu Deus, galera Vou ter que me vestir De Pablo Vittar Agora Ai, fala sério Bom, já que não tem jeito, né Vamos nessa Pronto, galera Pronto Tá satisfeito Nicolas Santos Olha só Virei o Pablo Vittar Eu não posso nem Pôr a culpa no Nicolas Porque mais cedo ou mais tarde Outra criança Ia me pedir Porque tava assim Chovendo de comentários Vira o Pablo Vittar Transforma no Pablo Vittar Se veste Vem ao Pablo Seu amor me pegou E você bateu tão forte Como o seu O que que tá acontecendo aqui Quem é você Mãe, eu sou Pablo Vittar Pablo Vittar Ah, fala sério Se você for Pablo Vittar Eu sou Eu sou Eu sou a Alita Prova que você é o Pablo Pablo Vittar Canta um pedacinho De algum sucesso seu Eu quero ouvir Quero ouvir E o que? Mais um pouquinho E o que? Meu Deus Você é mesmo Pablo Vittar Pablo Vittar Eu adoro você Pablo Vittar Olha, eu sou muito Seu fã Viu Pablo Vittar Você espera um pouquinho Eu vou pegar o meu celular Pra gente fazer uma Selfie Espero sim Pode ir lá Um pedacinho Quero tomar mais um pouquinho Pra mim E o que? Ai Pablo Vittar Espera aí Eu já vou E galera Eu acho que essa é a minha deixa Pra eu dar o fora daqui Porque quando o Mico começa Com essas de fã alucinado É melhor eu encerrar Essa quarta surpresa por aqui Então se vocês gostaram desse vídeo Já deixe o seu like Escreva aqui embaixo A sua sugestão de Mico E me siga nas redes sociais Facebook e Instagram E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal Para ficar por dentro de todas as novidades Nos vemos no próximo vídeo Eu acho que ele tá voltando Um abraço Tchau 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 Fui Ei Você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playpad.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas Canecas Almofadas Um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade E preços ótimos Se você comprar algum produto Faz uma foto sua Ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto Aqui no meu canal Corre lá no site playpad.com.br Barra Peter Toys E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.